Boa tarde, amigos. Boa tarde, pessoal que acompanha aí nosso trabalho, nosso canal. Quem for chegando aí, seja bem-vindo. E eu fico muito feliz de poder estar entrando ao vivo, tá? Aí estamos já no pezinho da noite, né? Cinco, pouquinho já, quinze para seis, quatorze para seis. Isso é muito bacana. Eu acredito que a maioria do pessoal, dos amigos, está chegando agora do trabalho. Eu quero bater um papinho rápido, tá? Com vocês. Olha só, nós teremos três dias, nós teremos três dias de curso totalmente gratuito, tá? A quarta, né? Começa amanhã. Então, quarta, quinta e sexta-feira, aqui na Avenida do Estado, seis mil trezentos e treze. Então, quem está chegando agora, eu já vou falando para vocês e depois eu repito novamente para ficar bem bacana, tá? Para ninguém perder. Bom, vamos lá. Quarta, então, vamos lá. Quarta, quinta e sexta, né? Começa amanhã. Três dias de curso totalmente gratuito, aqui na Avenida do Estado, seis mil trezentos e treze. Eu não sei precisar para vocês, mas vai ter muitas coisas, né? Nós estaremos lá com uma base montada, né? Para passar para vocês todas as informações sobre esse produto agora que está no canal. Eu não tenho só isso de informação para passar para vocês, tá, gente? Então, nós vamos estar apresentando lá o Elastimente, para quem tem dúvida, quem mora na região, né? Aqui de São Paulo. Ali na Obra Max, nós vamos estar lá. Olha só, vai estar o André Mafra, né? O Engerral, nosso amigo André, do canal Engerral, show de bola. Vai estar o Falcão, jogador de futsal, vai estar lá também. O Esclay vai estar no dia sete do Pulo do Gato. Vai ser muito legal, vai ser bacana. Vai ter muita gente legal, tá? E para mim é um prazer muito grande. Também vou estar lá, eu vou estar uns três dias lá na Obra Max. Vai ser bem bacana. E eu convido a vocês, tá? Que não percam, se tiver alguma pontinha aí de oportunidade, que não percam, tá? Essa oportunidade, que vai ser muito legal. Então, lá vai ter bastante professores, né? Treinados aí suficientemente para dar um ensino para vocês de qualidade. E eu ficarei muito feliz se puderem encontrar vocês lá na Obra Max. Max, deixa eu ver, uma biga de 10 por 20, qual a distância dos pilares? Chefe, agora nós temos que ver na norma, tá? Tem que saber que tipo de estrutura, que tipo de construção. Mas hoje eu vou passar só para passar a informação para vocês sobre o curso, tá? Uma livezinha bem rápido. E eu acredito que se a pessoa quiser aprender alguma coisa, quiser participar do curso, totalmente gratuito. Nós estaremos lá na Obra Max, os três dias, né? Que amanhã, a apresentação do curso de aplicação do ElasticMente, dessa impermeabilização, será aí às 15h, das 15h às 16h, amanhã, na quarta-feira. Na sexta-feira é um outro evento, né? Outras apresentações. E na sexta-feira, então quinta-feira, das 15h às 16h. Na sexta-feira, das 14h às 15h. É uma hora de apresentação. E nós vamos mostrar para vocês todo o passo a passo da aplicação do ElasticMente. Aqui nós aplicamos duas de mão nessa bola, tá? Quem acompanha o canal, quem acompanha os nossos trabalhos, os nossos vídeos, aí já tem acompanhado o efeito que dá o impermeabilizante na superfície da laje, na superfície da bola, né? Por que na bola? Esse é o exemplo mais legal para mostrar para vocês. Por quê? Porque quando ela está quente, se você colocar ela no sol, ela expande, né? Então, ela aumenta de tamanho. E a impermeabilização, ela não cria, não forma uma fissura, tá? Isso é bem legal, tá? Se for a laje que movimenta, é uma informação muito bacana. Se você tem aí uma trinca ativa, né? Dependendo do tratamento que você fazer nessa trinca, como ela se movimenta, ela não fissura. Então, ela acompanha ali o jogo. Você pode ficar tranquilo com a sua impermeabilização. Então, nós vamos ter lá, nessa parte de apresentação da gente, a gente vai falar sobre o elastimento, o cimento elástico. E também, na mesma apresentação nossa, vai ser apresentado aí, para quem ainda não conhece, esse grampo aqui, ó, tá? Que está sendo muito falado aí nas vezes, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Temos que respeitar. O meu canal, ele não é um canal de falar mal de produto de ninguém. Então, assim, se serve para mim, eu falo e divulgo com os amigos. Se não serve, a gente deixa e também não fala nada, né? Mas eu não tenho esse costume. Vamos lá. Quem está aqui com a gente? Nós temos o Sérgio Souza. Boa noite, mestre. Não sou mestre, eu sou amigo. A Jani está sempre aqui com a gente. Minha amiga lá do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de conhecer a Jani, ela mais a irmã dela. Foi ali, foi ali marcar presença, né? Na obra do nosso amigo HP. E foi muito bacana. Super rápido, mas foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz. A Jani, mais uma vez eu cito, ela é uma das maiores divulgadoras do canal aqui, bem com o Zéias. Isso é muito legal. Forte abraço, Jani, para sua família. Fique com Deus. Márcio Costa está com a gente. Boa tarde, boa noite. Nosso amigo Cássio. Eduardo está aqui. Eu vou falar um pouquinho com vocês. Vou voltar a falar do curso, tá, gente? Para a gente não perder. Eduardo Conceição, boa tarde, amigo. Boa tarde, chefe. Hério, boa tarde. Fala tu. Esse aqui é o Eristão Santos. Eristão Santos. Forte abraço, Gilvan. Valeu, mestre. Márcio Eston. Rosivaldo. Bão também. É isso aí. Bom demais. Pontes na área, Pontes Construções. Meu irmão, meu parceiro ali do Rio de Janeiro. Eu não canso de falar. O cara é fera na impermeabilização. Com o Elastimente. Show de bola. Forte abraço, chefe. Tamo junto. Manda um abraço para o pessoal de Bofete. É isso mesmo? Então, um abraço para o pessoal de Bofete. Se inscreveu certo, é isso mesmo. Quem está falando é a amiga Cláudia. Forte abraço, amiga Cláudia. A C. Qual loja da Obra Max e que dia entrei agora na live? Então, vamos lá. A C. Começa amanhã. São três dias de curso totalmente gratuito. Quarta, quinta e sexta-feira. Dia 6, dia 7 e dia 8. Tem bastante gente legal lá. O Wesley do Pulo do Gato vai estar no dia 6. O André. Eu não lembro que dia. O André da Engiral. Quem gosta de elétrica. Eu sou inscritaço aí no canal dele. Ou me manda muito. Sou realmente fã do André. Então, provavelmente, eu acho que o JR também vai estar lá. Quem é fã do canal, dos nossos amigos, por favor. É uma pontinha de oportunidade. Comparecer. Isso aí vai ser muito legal. Então, dia 6, 7 e 8. Começa amanhã totalmente gratuito. Cursos diversos. Aproximadamente. Mais de 50 cursos em três dias. Não é aquele negócio que você chega, você se prepara rapidinho. O pessoal te passa todas as informações. Mostra o produto que vai ser apresentado. E você sai de lá qualificado para apresentar o produto. Ah, mas uma hora, duas horas, três horas de curso é pouco. Não, gente. Eu tenho uma cabeça bem boa para pegar as coisas. Se passarem para mim aí informações de quase todos os produtos aí, em 30 minutos, meia hora, se conseguir passar para mim, eu consigo pegar e desenvolver o meu trabalho. Então, é muito legal. E aí, a nossa apresentação vai ser sobre o elastimento. Já mostrei, vou mostrar mais uma vez. Isso aqui foi aplicado, né? Em uma bola, duas de mãos. Onde que você consegue acompanhar mais ou menos aí quase todas as situações que acontecem numa laje. Aqui é uma movimentação dela. Ela não trinca. Ela não racha. Não fissura. Isso aqui vai estar lá. Vai ter uma bola enorme lá. Para você pegar e sentar nela e sentir que o produto é bom mesmo. E nós vamos apresentar a aplicação passo a passo. Elastimento de trinca e tudo mais. Onde compra o elastimento? Tem elastimento na Leroy. Tem elastimento na Obra Max. Tem que saber de que região você é. Porque tem outras lojas aí. E também já tem o elastimento, gente. É um balde assim muito bonito. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Olha só. É um balde assim muito bacana. É fácil de conhecer. Elastimento. Então isso aqui amanhã com a gente. Lá na Obra Max. Onde compra o elastimento? Compra na Obra Max. Compra na Leroy Merlin. Aqui em São Paulo é muito fácil. Esse aqui eu já abri ele. Vou tirar uma pequena parte para fazer um reparo. Ele já foi usado um pouco. Mas é isso aí. Então, gente. Quem quiser aprender a aplicar o elastimento na Obra Max amanhã. Mais uma vez eu repito o horário da apresentação. Os horários de curso vai ser o dia inteiro de curso. Inicia, se eu não me engano, às 8 horas da manhã. Então, se vocês chegarem lá às 9 horas, vai ser bacana pra caramba. Então, vamos lá. Dá um abraço. Nozéias, dá um abraço no West. Dá um abraço no Josias, no JR. Dá um abraço no André. O André Mata. Do canal Enche e Raul. O Homer Fera. Tem a nossa amiga Lia também. Que é embaixadora da Obra Max. Tem um trabalho fantástico. Muito bacana. Isso é muito legal. Então, amanhã das 13 horas. Ou das 15 horas. Amanhã das 15 horas às 16 horas. Na Obra Max. A apresentação do elastimento. A aplicação do elastimento. Das 15 às 16 horas. Amanhã. Quarta-feira. E na quinta-feira. Novamente. Das 14 horas às 15 horas. Tá bom? Eu fico muito feliz de poder passar pra vocês. Nós vamos também apresentar lá. Esse grampo aqui. Tá sendo muito falado. Aí na plataforma do YouTube. Aqui na plataforma do YouTube. E nós vamos mostrar pra vocês lá. Vai ser muito legal. Deixa eu já mandar mais alguns abraços pros amigos. Pra gente finalizar. Hoje é bem rapidinho. Parabéns, minha amiga Conceição. Forte abraço, Conceição. Deus te abençoe. Ideias construtivas. É um canal de um amigo também. Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu amigo do Ideias Construtivas. Show de bola. Onde compra elastimento. Eu falei. O Brasil da Max. Leirão e Merlin. Temos em outros lugares também. Tem na Bahia. Tem já em Pernambuco. Tá chegando num monte de lugar aí. O produto é bom. Quando o produto é bom. Ele vira uma febre. Vamos lá. A Gilbana Lima manda um alô para a Zona Norte de Natal, Rio Grande do Norte. Então, Gilbana, um forte abraço e um alô para o Rio Grande do Norte. Abraço, Zéias, meu amigo, minha amiga Jane. Um abraço para você também, David Braga. Boa noite, chefe. Fala aí, guerreiro. Aqui é Rui. Aqui do Grajaú. Então, Rui, você está bem pertinho, Rui. Nós teremos três dias de cursos totalmente gratuito o dia inteiro. Ali na Obra Max, na Avenida do Estado, 6.313, tá? É bom chegar lá às 9 horas. Pega aquele monte de gente, faz a sua inscriçãozinha lá. Lá faz também a inscrição. Você participa do evento, né? Olha só. Falcão da Seleção Brasileira, né? O Falcão do Futsal, ele vai estar lá com a gente. Vai estar também o Wesley, no dia 7, né? Do Pulo do Gato. Canal Pulo do Gato, meu parceirão. Vai estar também o André, da Inger Hall. E vai ter outras pessoas lá. Vai ser legal. Olha, vai ter um dia que o Zete, quem é São Paulino, o Zete vai estar lá. Falcão, o Zete. César Sampaio também vai estar lá. Então, quem gosta desse pessoal, não é só para o evento. Pode ir lá também. Vai ser muito legal. E conhecer também a loja, né? As dependências. O Zé, quais são os dias? Dia 6, 7 e 8. Amanhã, quarta, quinta e sexta. Muito obrigado, minha amiga Jânia. Sempre com bom coração. Danilo. Boa noite, mestre. Já deu like. Muito obrigado, chefe. Quem não deu também, muito obrigado. Não tem problema. A ideia do grampo é boa, mas para desfazer as caixarias, deve dar um trabalho. Não, eu tenho no canal aí, tem um vídeo aí, tem uma semana que eu lancei e ele está com 630 mil visualizações. Eu mostro tudo direitinho, como que desinforma ela, tá? Fica muito bacana. E não é só eu que tenho, eu tenho vários amigos que tem aí. O JR mesmo, ele tem vários vídeos tops aí falando desse grampo, do ecogrampo, tá? Boa tarde, meu amigo. Tenho aprendido muito com os teus vídeos. Esse é o meu amigo Fábio. Fico muito feliz, Fábio. Deus te abençoe aí e que ele abra sua mente para você pegar bastante conteúdo. Qual loja da Obra Max? É aqui na Moca, tá? Pertinho. Na Moca 6.313. Da Avenida do Estado, tá bom? Direto de BH. É o Rondinelli. Forte abraço, Rondinelli. Outro parceirão, tá sempre com a gente. Sérgio Souza. Estive na última feira da Obra Max, talvez estarei lá de novo. Vale muito a pena. Show de bola. Então, quem já esteve lá na feira sabe que é bom mesmo, muito bacana. É o nosso amigo Sérgio já esteve. Tá falando aí que curtiu. Isso é legal. Valeu, chefe. Pelegrin, também na área. Boa noite, André. Boa noite, André Alexandre. Esse também não falha aqui nos comentários dos vídeos. Muito feliz. Cássio Barros. Pena que moro no Ceará. É bem longe, hein? Mais um dia vai ter aí também. Vai ser bem legal. Geraldo Silvino. Boa noite, Oséias. Boa noite, chefe. Ulisses Silva Santos. A paz de Cristo para a sua vida, Oséias. Que Deus te abençoe. Esse aqui é o meu irmão e amigo Ulisses. A gente foi criado. Nós fomos criados aí juntos na igreja, né? É um trabalho, um trabalho danado. Eu tive o prazer de ter esse rapaz como irmão, como amigo. Irmão, nós somos quase a mesma idade. Eu estou muito, muito feliz e surpreso dele estar aqui também com a gente na live. Carinhosamente, nós chamamos ele de Cuca. Cuca deve ser porque é inteligente, né? Então, Cuca, um forte abraço. Deus te abençoe, chefe. Vem com Oséias. Tamo junto. Não negue a sua fé. Isso eu sei que você não vai fazer nunca. Deus te abençoe. Você e sua família, a minha amiga Shirley, muita amiga da minha esposa, e suas filhas. Bianca, Beatriz e Bruna. Forte abraço. Boa tarde, Oséias. Equipe, em Nikkei, manda abraço. Olha aqui, o meu amigo Pedro Costa. Forte abraço, chefe. Sou seu fã, hein? Obrigado pela atenção e pelo atendimento na loja. O pessoal da Nikkei está sempre atendendo a gente muito bom. Nós estamos na loja Nikkei aqui, na Elias Masa. Não lembro o número dessa loja. Mas essa loja, tudo que eu vou lá, coisas miudezas e tal, eu vou lá e o pessoal me atende com o maior carinho. É muito bacana. O pessoal está sempre aqui com a gente também. Forte abraço, chefe. Tatiane Mara Pimenta Pires. Forte abraço, amiga Tatiane. Parece que ela anda meio apaixonada. Isso é muito bacana. Deus te abençoe, minha querida. Meu amigo Júnior. Ferreira, boa noite. Abraço, Oséias. Águas Belas, Pernambuco. Forte abraço para Pernambuco. Olá. Saudações do Chile. Um amigo chileno aqui com a gente. Isso é muito legal. Júlio Andres. Forte abraço, chefe. Eu acho que o horário é um pouquinho diferente. Não sei que hora. Acredito que seja bem diferente. Um forte abraço para ti também. Deus te abençoe. Tá bom? Fico muito feliz também de ter amigos de outros países aqui com a gente. Abraço, Oséias. Júnior de Abatiá. Forte abraço. Fala, chefe. Quem mandou foi Júnior. Júnior, outro amigo nosso também. Forte abraço. Erickson, não. Então, Erickson Santos, sempre nos passando conhecimento. Show de bola. A gente tenta, né? Um pouquinho difícil, mas vamos lá. Temos outro amigo aqui. Erickson Santos. Já falei. Sou de Chabal, Ceará. Forte abraço para Ceará. Daniel Gonçalves. Boa noite, Oséias. Boa noite. Adão. Adão está aqui. Boa noite, meu irmão. Muito bom suas dicas no ramo da construção. Sou de Embucoaçu. Que pertinho, né, gente? Perto de você. Abraço, meu amigo. Forte abraço para o nosso amigo Adão Rogério Fernandes. É isso aí, amigo. Sempre nos ajudando. Sempre nos ajudando. Dourados, Mato Grosso do Sul. Bem longinho também. Mas está aqui com a gente. Boa noite, Oséias. Aqui é o Henry. Taboão da Serra. Aqui, ó. Daqui da 25 minutos para o Taboão da Serra. Forte abraço, chefe. Precisamos tomar um café, hein? Fala, amigo. Moram em Dias Andávila. Bahia, né? BA? Deve ser. Onde compro cimento plástico. Não é cimento plástico. É cimento elástico. Tá? Para impermeabilizar minha laje. Meu amigo. Um forte abraço. Se for Bahia, aí já tem. Já tem na Bahia. Porque tivemos aí três dias de curso no estádio do Bahia. E foi bem bacana, tá? Foi bem legal. Foi apresentado aí o Elástico de Mente na Bahia. Ela anda meio apaixonada. É, mas é assim mesmo. A paixão, às vezes, ela derruba a pessoa, né? O bom é o amor. Vamos lá. Boa tarde. Forte abraço. Te naviraí. Forte abraço, meu amigo Adriano. Adelmo. Boa tarde. Boa noite, meu jovem. Que Deus continue te abençoando. Adelmo Dias, da Vila Bahia. Seja abençoado também, Adelmo. Forte abraço. Miguel Betinês. Desde a Argentina, com carinho. Para vocês. Para você, amigo. Sou Campos. Sou Campos. Viva Boca Júnior. Bom, forte abraço para você, meu amigo. Viva Boca Júnior. É isso aí. Viva Boca Júnior. É um timaço, né? Está sempre aí disparado da Libertadores. Não fica fora de um argentino aqui com a gente. Também, provavelmente, está desde a Argentina. Então, está na Argentina. Um forte abraço para você, Miguel Benitez. Eu tinha lido errado, tá? Miguel Benitez. Benites. É isso aí. Deus te abençoe, tá? Entrei agora na live. Você vai estar na Feira da Obra Max. Eu vou estar uns três dias, Daniel. Quarta, quinta e sexta-feira, tá bom? Das nove às vinte horas. Lá na Obra Max. Os três dias, tá? José Sardinha, meu amigo português. Gente, o José Sardinha, ele é aquele amigo que faz bastante texturas com argamassa. Tem um canal maravilhoso. José Sardinha. O nome dele é esse. E o nome do canal também, José Sardinha. Quem quiser fazer uma visita no canal do nosso amigo José Sardinha e aprender sobre textura com argamassa, ele vai se amarrar. Ele ama isso. José Sardinha, um abraço. Vamos lá. Alberto Ricciardi. Boa tarde, José. Boa tarde, amigo. Josiel. Ou Joel Souza. Desculpa, amigo. Joel Souza. Boa noite, mestre. Boa noite. Eu não sou mestre. Eu sou amigo. Eu preciso me despedir de vocês, tá? Vai ser rapidinho agora. Paulo Henrique. Boa tarde, meu amigo. Abraço. Abraço pra ti também. Lucas 66. 66. Eu tinha o Fusquinha 66. Primeiro carro meu com o Fusquinha 66. Me deu trabalho danado. Eu passei no cobre. Falei, não. Não vou empurrar a Fusca, não. Vamos lá. Boa noite, amigo. Sem perder um vídeo. Ha, ha, ha. Tamo junto. Lucas 66. Fico feliz, amigão. Só não esquece de deixar o like pra gente, hein? Aqui eu não cobre muito, não. Aqui, o pessoal deixa eu ficar feliz. Não deixa eu ficar feliz do mesmo jeito, tá? Boa noite. Tudo tranquilo. É isso aí, Alexandre. Tranquilo por aqui também. Isso é muito legal. Ander. Che. Oséias, viga aérea com vão livre de 4 metros. O pilar de 15 por 30. Suporta. Ou ele tem que sair para fora da parede. Bom, a gente aconselha o seguinte. Se o seu tijolo for aquele... No Rio de Janeiro, eu costumo falar tijolo magrelo, né? Aquele tijolinho que dá 7, estamos vendo 7 centímetros, 9 centímetros. Então, você tem que fazer um ressalto assim, puxar pra fora. Dependendo da sua carga que você vai jogar em cima, é muita coisa. Então, a gente aconselha, o certo, é colocar uma saliência aí, né? Coloca as zipas na lateral. Projeta a sua caixaria pra fora, tá? O certo é fazer isso aí sim. Beleza? Você tem que ganhar de duas formas. Você ganha puxando pra fora da parede. Se o seu tijolo for fininho. E você ganha também, aumenta ela no corpo, na lateral. O certo é sempre procurar norma, tá bom? Ou especialista que te entenda no seu local aí. Que entenda o que você tá querendo fazer. A gente passa as informações aí sem titubear. Informação correta. Chame um profissional da área. Porque também não é só isso aí. Ele precisa saber o tipo do seu solo. Se você tá construindo num brejo, num mangue, em rocha. Tem tudo isso aí. É bastante coisa. Tem muita gente que pergunta, Zéias, olha só, eu vou fazer aí 50 metros de obra, quadrados, tal. Tudo acabado, tal. Que tipo de coluna aqui eu coloco? Gente, não dá pra passar informação dessa forma. É um pouquinho complicado, tá? Você tem que ter um projeto. É, tem que ter um croquerzinho. Pelo menos pra ter ideia do que será feito. Galera, eu tô ficando velho. Olha os cabelos todos brancos, gente. Mas eu resolvi assumir, não tô nem aí. A saúde, força de vontade, carinho pro pessoal, isso que importa. Honestidade, né? Davi Vieira, outro meu amigo, esse aqui, ó. Também não falta aí nas lives, né? E nos vídeos, nos comentários. Boa noite. Eu uso um impermeabilizante aqui muito bom. Mas esse que você tem aí, parece ser melhor. Ó, existem alguns impermeabilizantes bons. Mas, gente, não é porque eu estou trabalhando com isso. Eu já falei pra vocês que se o produto não for bom, tá? Eu não puder garantir o produto. No canal ele não entra. Porque eu não vou ficar fazendo o nome dos outros, ajudando a crescer aí, né? O nome de empresa, tal. É só pelo dinheiro. Ah, Zéias, eu te pago tanto pra você fazer. Aí um vídeo com um produto meu. Então, o que que eu faço? Falo, olha, chefe, eu preciso conhecer a sua empresa. Eu preciso saber quanto tempo você tá na praça. Eu preciso conhecer também uma laje, alguma coisa que você fez aí. E o tempo que tá feito o trabalho com esse produto. Entendeu? Eu quero depoimento, eu quero registro. Senão, eu não coloco no canal. Por isso, hoje eu tenho o prazer. Hoje eu tenho o prazer. De mostrar quantas vezes for preciso esse produto aqui, que é o Elastimente. Eu não canso, gente. Porque esse produto aqui, ó. Ele tem me dado resposta positiva em tudo. Em tudo que eu vou fazer na questão de impermeabilização. Aqui, ó. Aqui eu aprovo. Eu recomendo isso aqui. Isso aqui tem nos ajudado muito em tudo que a gente vai fazer aí. Então, não estranhe na hora que aparecer mais vídeos de impermeabilização. Eu vou pegar todas as situações. Próximo vídeo agora, provavelmente vai ser um vídeo exclusivo. Tratamento de fissuras ativas. O que que é uma fissura ativa? Eu já falei bastante. Uma fissura ativa é porque ela está em atividade. Porque ela se movimenta, né? Então, a gente precisa de usar um produto elastomérico. Produto que movimenta junto. Aqui, ó. Essa bola aqui foi aplicada duas de mãos, tá? Então, quando você aperta assim, ó. Que ela não rasga. Ela não abre. Ó. Ela acompanha o jogo aí. O trabalhar das fissuras. É isso que a gente precisa. A gente precisa de produto que cole, que grude na superfície da laje. E que acompanhe a movimentação. Que aguente as intempéries. O sol forte, né? Isso aqui. A bomba d'água. A pancada d'água. O peso de água. Ela aguenta aí, se eu não me engano, são 80 metros de queda d'água. De força de queda d'água. Em cima da sua impermeabilização aí. Você não tem problema nenhum. Isso aqui é pra impermeabilizar. Tanto fazer impermeabilização de umidade positiva, né? Que vem de fora pra dentro. Negativa de dentro pra fora. Ascendente, descendente. Por capilaridade, tá? Aprendeu a trabalhar com esse produto? Você não vai ter problema. Beleza? É garantia total. O produto é show de bola. Olha eu mexendo na câmera com a mão errada. Então, eu preciso finalizar, gente, tá? Aqui com vocês. Tenham mandado seus vídeos pra amigos. E eles têm acompanhado o canal. Beleza? Tamo junto. Esse aqui é o Paulo Henrique, meu parceiro. Fico muito feliz, Paulo Henrique, tá? Fico muito feliz. Na realidade, a gente precisa ser divulgado. Porque a gente ajuda bastante pessoas, né? Tem gente que encontra comigo e fala, Nossa, você me quebrou um galhão, cara. Tava com um problema lá em casa. E eu assisti um vídeo seu, pô. Com um telhado. Foi um revestimento. O pedreiro fez um negócio tudo torto. Comecei a assistir os seus vídeos. E eu aprendi a fazer algumas coisas. Isso é muito bacana, tá? Muito legal. Fico muito feliz. Abraço, amigo. Seus vídeos são show. Esse aqui é o Juliard Costa. Um forte abraço. Vamos lá. Tem um comentário bem grande aqui. Oséias, muito obrigada. Muito obrigada pelos ensinamentos que você nos proporciona. Estou informando minha casa com seus vídeos. Estou tendo muitos problemas na obra com as paredes tortas. Como posso dar um jeito nelas? Consertando. Tirando o prumo, colega, tá? Na realidade, eu fico muito triste na hora que eu leio algum comentário do pessoal falando que está sofrendo muito com parede torta. Tem várias situações. Eu até queria... Eu queria não. Eu vou. A gente vai abordar um assunto. Logo, logo. Não vai demorar. Do porquê. É um assunto um pouquinho polêmico. Do porquê o pessoal abandona a obra. É um pouco complicado. Do porquê. Os motivos que as pessoas abandonam a obra. Estou falando que é o seu caso. Os motivos que as pessoas abandonam a obra. Os motivos que faz o cliente ficar insatisfeito com o trabalho do contratado. Os problemas causados quando a pessoa não conhece o serviço, não conhece o profissional que vai executar o que está executando a obra. O pessoal chora muito. Tem gente que chora muito na questão do preço. Eu não sei se não valoriza. Eu não sei se não se programam. É uma série de coisas. Eu não sei se é correria. Eu estou acostumado já a pegar um monte de gente que quer contratar a mão de obra e está sentado assim em casa. Tranquilão. Daqui a pouco dá aquele estalo. Aí eu vou fazer tal coisa. Não se programou. Não tem problema de comprar. Não guardou dinheiro. Já está fazendo alguma coisa. Tipo consertando o carro. Mal terminou de pagar uma prestação, uma dívida. Um esquema aí. E acaba querendo se enfiar em outra dívida e tal. Ah, gente. É um monte de coisa complicada. O pessoal começa a fugir da obra. Na verdade, eu não posso nem falar de profissional. É um pouco complicado. É nóis manutenção. Ó, nóis montagens. Está aqui, meu amigo. É... O fera também. Aí, na questão de esquadrias, né? De alumínio. O cara trabalha bem pra caramba. Quem quiser entrar também, ó. É nóis montagens e manutenção. Esse é o nome do canal dele. Se clicar na setinha aqui, aqui nesse... Deixa eu explicar um negócio pra vocês, gente. Quando a gente indica um canal que aparece aqui, é muito fácil entrar no canal. É só clicar aí no logo dele. Nessa imagenzinha que tem, bem na frente, você vai direto pro canal do cara. Né? O do parceiro, da amiga, né? Você clicou nessa bolinha, nesse símbolo. Você vai direto pro canal do cara. Então, por exemplo. Pessoal, dá uma focinha. Entra no canal do nosso amigo. É nóis montagens e manutenção. Tá? É só descer. Está terminando a live? Pra não esquecer? Desce assim, ó. Procura ele. Clica na foto dele. Você vai direto pro canal dele. Vocês servem no meu canal. Tá no canal de todo mundo. Do José Sardinha, a mesma coisa. Desculpa, gente. Tomei gripado. Já tem uns 10 dias e esse negócio não passa. Sempre eu acompanho o seu canal. É muito bom ter tudo que você faz. Meu amigo Geraldo. Forte abraço. Fico feliz, amigo Geraldo. Boa noite. Quantos metros quadrados dá pra fazer com o balde desse produto? Se a sua laje estiver em boas condições, ele rende duas demãos em 20 metros. Você pode aplicar aí. Então, ele vai dar aí 40 metros de aplicação uma demão. Então, ele rende aí. Dá pra fazer com o balde desse aqui em 20 metros as duas demãos. Se ela não estiver muito boa, vai diminuir um pouquinho. Até porque a primeira demão, ele gasta um pouquinho mais. Você vai, eu aconselho de sempre passar na trincha, né? Na brocha, a primeira demão. E a segunda. Por que na brocha? Porque na brocha, a brocha, a trincha, ela te aproxima da superfície da laje. Então, dá pra você ver direitinho ali, pertinho. Você fica com a visão bem perto. Se você tá tampando tudo direitinho, os polos, deixando bem bacana, tá? Ele te possibilita aí uma melhor visualização pra você não deixar falha. A segunda demão, você pode aplicar no rolo. É super rápido, rende mais, tá? Que o rolo, ele rola legal e tal. Então, você pode aplicar a segunda demão no rolo. Mas eu aconselho sempre a primeira demão, você ficar bem próximo ali da superfície da laje, da superfície da parede, assim, sucessivamente. Qual é o momento certo aí pra você aplicar a segunda demão? Na hora que você pisar e certificar que não tá saindo no seu pé, já tá no legal, já tá no horário legal, aí num tempo bacana, tá bom? Isso aí vai depender do tempo, vai depender da espessura, ou do tanto que você vai encharcar a laje, né? Mas dá pra você sentir, assim, fica muito legal pra você passar. A gente costuma falar de três a quatro horas já dá pra aplicar a segunda demão, mas às vezes o tempo não tá muito bacana, então você acaba perdendo. Beleza? Boa noite. Quantos metros é esse aí? Tá, já falei. Paulo Henrique. Esse elastimento não estou achando aqui em São Vicente. Santos, em Praia Grande. Faz tempo que eu estou procurando na obra Marx, mas não tem. Na obra Marx tem, hein? Olha que tem. Então tá aqui, ó. Eu vou ler mais uma vez que o pessoal tá ouvindo lá, acredito. E vai providenciar se não tiver, tá? Praia Grande. Então na praia faz tempo que eu estou procurando. Na obra Marx não tem. Em Santos, Praia Grande. Não, a gente vai providenciar se não chegou ainda, mas é pra ter. Tá bom? Esse aqui é o nosso amigo, Paulo Henrique. Estamos juntos, Oséias AF. AF Construções Little. Vem cá, papai, vem. Little. Vem cá. Ai, meu bonequinho. Tudo bom? Você tá com fome já, né? Dá comida pro cachorrinho. Tudo bom, filho? Boa noite, amigo. Onde encontra esse produto em São Paulo? Amanhã tem esse produto aqui lá na obra Marx. Quem quiser comprar elastemente, vai amanhã na obra Marx, ó. Três dias direto. Quarta, quinta e sexta. Lá tem, nós vamos estar apresentando os três dias lá, tá, gente? O pessoal que tá chegando agora. Quer descer? Vai lá. Então vai ser muito bacana. Ops, boa noite, chefe. Esse aqui é o nosso amigo Arley Grilor. Boa noite, forte abraço. Eu mandei seu canal para a minha cunhada. E ela aprendeu a sentar piso com você, meu amigo guerreiro. Deus lhe abençoe. Seja abençoado também, meu amigo Rui. Um forte abraço pra você e um forte abraço também pra sua cunhada. É isso aí. Só quando quer aprender, gente, é prestar atenção, comprar a ferramenta direitinho, tá? Tomar cuidado pra não se machucar. Pode esquecer do EPI. E ir pra cima do produto. É, ou pra cima do trabalho. Ô, Zez, acompanhando seus vídeos há muito tempo, parabéns pelo excelente trabalho que você presta. E pelos conhecimentos passados. Esse aqui é o nosso amigo Maicon. Forte abraço, Maicon. A gente tenta fazer alguma coisa aí pra ajudar o pessoal. Aqui é barbearia em domicílio. Lançou um nude red nesse cabelo. Então, o que que acontece? Eu tô ficando um pouco velho e eu não queria pintar o cabelo. Tô com 45 anos, gente. Eu não queria pintar o cabelo, tá? E eu falei, cara, eu vou assumir esse negócio. Eu vou ficar, entendeu? Labinha branca, cabelinho branco. A gente não tem mais idade de 20 anos, né? E aí eu resolvi lançar esse negócio. Esse negócio no cabelo, Maicon. E eu acho que... Tô gostando, hein? Rapidinho, você pega, passa uma pomadinha, mete a puxa pra cima. Vai pra cima. Meu amigo Davi Beira também tá aqui. É no dread que fala o nome disso aqui? No dread. Então, é no dread, então. Ficando legal. Eu tô gostando. Vamos lá. Davi, se eu tivesse aí no Brasil e precisasse algum trabalho, usar esse produto, eu ia usar e verificar a qualidade. Eu aconselho, nem que for pra teste aí, quem mexe com obra, né? Quem não mexe com obra é só algum reparinho, alguma coisinha, né? Pra fazer alguma atenção em casa. Mas quem mexe, eu aconselharia comprar um balde, tá? Pelo menos um balde. E tem balde menor, tá, gente? Tem de 20. 20 quilos, tem de 18, tem de 4 quilos também, tá? Então, eu vou comprar aí pelo menos um baldinho pra passar numa fissura, numa trinca, onde tá ali na sua laje, um lugarzinho só, pra saber como que funciona o produto. Isso é muito legal. Aí, Oséias, tudo tranquilo? Show de bola, tuas dicas. Muito bom. Estou praticando as suas dicas. Meu trabalho ficou muito bom. Um forte abraço. E você é mais um lutador. É nóis, Montagem, tá aqui também, né? Já falei com ele. Um grande exemplo de humildade, esse Oséias. Sempre dando seu melhor em tudo. Forte abraço, chefe. Oi, amigo. Saudades. Esse aqui é o Feinon. Também tenho saudade de ti, chefe. Outro também que tá sempre nos comentários. Joel Marrom, uma laje. Olha, laje com G. Vamos lá. Boa noite, irmão. Dá pra fazer uma piscina no terreno de 140 metros quadrados? Tranquilo. Tranquilo. Vai depender do seu projeto. Pega uma pessoa que mexe com o projeto. Dá pra fazer tranquilo. Ver a disposição do terreno. Onde que... Tem que ver tudo, né? Claridade. Onde vai pegar a luz do sol. Disposição de fazer, de repente, corredor lateral. É uma fontezinha. Mas dá pra fazer, sim. 140 metros quadrados de terreno. Dá pra fazer tudo que você quiser. Que cabelo irado, mano. Maneiro. Sou seu fã. Esse aqui é o Puro da Onça. Esse canal, eu acho que esse canal é novo, gente. Puro da Onça. Forte abraço, chefe. Boa noite, mestre. Forte abraço. Gente, eu vou finalizar a live, infelizmente. Então, ó. Deixa eu finalizar aqui pra vocês, tá? A informação novamente. Quarta, quinta e sexta. Seis, sete e oito. Tá? Inicia amanhã. Na Obra Max aqui, ó. Na Avenida do Estado, 6.313. Mais de 50 cursos gratuitos. Tá? Alguns vindos do Senai. Provavelmente, acho que praticamente todos. Não sei. Aprovados aí. E muito bons. Nós vamos instalar. Estar com o Elastement. Mostrando pra vocês o passo a passo completo de impermeabilização. Não só isso. Nós vamos apresentar também. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu uso e eu gosto. Esse grampo aqui, ó. Pra fechar a caixaria. Então, nós vamos apresentar lá também. O horário da apresentação do Elastement vai ser amanhã. Quarta-feira. Eu anotei pra não esquecer. Vai ser amanhã, quarta-feira, ó. Das 15 às 16 horas. Então, 3 horas da tarde, a gente apresenta, faz uma apresentação pra vocês. Tá? Das 3 horas da tarde às 4 horas. Beleza? Das 15 às 16. E na sexta-feira, das 2 às 3 horas. Das 14 horas às 15 horas. Apresentação lá da aplicação do Elastement. Você vai poder aprender. Tenho aqui um comentário bem grande. Amiga Clécia Rosa. Oséias, parabéns. Você é um dos melhores profissionais do segmento da construção civil. Que tem acompanhado aqui no YouTube. Você tem a capacidade de passar seu conhecimento de maneira simples. Então, amiga Clécia, eu tenho muitos amigos aqui também. Top na plataforma do YouTube. Que também passam conhecimento muito bacana. Tem tranquilidade pra explicar. E eu não aconselho a pessoa ficar num canal só, né? Nós temos muitos canais tops aqui. O pessoal tá sempre apresentando um bom trabalho. E também explicando com uma clareza muito legal. Mestre do Acabamento tá aqui. Nosso amigo Felipe. Show de bola. Outro canal top de linha. Tá aí só aumentando o número de inscritos. Se eu não me engano, eu acho que ele tá com 50 ou 60 mil inscritos. Tá muito legal o canal. Tá trazendo novidade pra gente também. Isso é legal, viu? Amiga... Ellen Grigio. Ellen Grigio. Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Moraes, carioca. Beleza, José? Para escadas externas, também pode usar? Pode usar pra tudo. Gente, tem muita gente que pergunta o seguinte. Pode passar em laje? Pode. Pode passar em piscina? Pode. Pode impermeabilizar a parede? Pode. Você tem que saber que tipo de umidade que você tem pra saber que tipo de trabalho você vai fazer com ele. Tá bom? Tem parede aí que tá caindo o reboco tudo. Já saiu tinta. Saiu massa corrida. O reboco tá caindo. Na hora que você... Aí a pessoa quer passar. Quer só tirar tinta e passar por cima. Gente, não vai resolver, né? A superfície tá podre. Então tem que remover tudo. Aí vai lá, você remove tudo. O tijolo lá embaixo tá tudo podre. Já tá tudo esfarelando. Poxa vida. Tem que tratar. Fazer um tratamento. O certo seria você já iniciar a obra, né? Já prevenindo. Fazendo um trabalho de prevenção. Então, como o brasileiro hoje ele não previne, né? Ele faz manutenção. Então, o brasileiro é complicado. Eles gostam de fazer manutenção, né? Nosso programa. Depois tem que ficar quebrando parede, descascando tudo. É poeira pra todo lado. Gente que tem renite. E uma complicação danada respiratória. E aí tem que ficar mexendo em casa porque o senhor não programou pra construir uma parte. Eu não tô generalizando. Tem gente que tem que levantar a parede logo e entrar pra dentro. Porque não aguenta mais o que tá no aluguel. Então, cada caso é um caso. Mas se puder programar direitinho, gente, compra produto. Que bacana aí. Faz a sua impermeabilização. Levanta a sua casa e fica tranquilo. Minha casa aqui não tem nada nas paredes. Aqui tem oito anos de construção. Não aparece nada. Eu impermeabilizei tudo. A parte de baixo, antes da construção, não aparece nada. Show de bola. Nunca fiz manutenção em oito anos. Em pé de parede. Porque eu preveni. Lá de trás. Fiz um bom trabalho. Luciano Rebello. Irmão, o produto é muito bom. Mas acho um pouco caro. Então, quando você usar esse produto aqui, ó. Que estiver vazando. Tá chovendo aqui em São Paulo hoje. Tá vazando, ó. A laje. Você passar o produto. Você vai pensar se o produto é caro ou se o produto não é caro. Você vai imaginar. Você vai falar. Rapaz, eu acho que esse negócio não é caro, não. Entendeu? Tenho certeza absoluta. Técnicas da construção. Forte abraço, chefe. Mais um canal com a gente. Oséias, quando vai ser o próximo curso deste produto aqui no Rio de Janeiro? A gente tá programando aí, tá? Vai ter em todo lugar. Vai ter no Rio, vai ter na Bahia. Vai ter em Pernambuco. Então, nós vamos programar direitinho pra lançar esse produto. Pra levar pra todo mundo. CR Josimar. Boa noite, Oséias. Boa noite, galera. Tá aqui com a gente também. Nosso amigo Josimar também tem um canal fantástico. É só clicar na fotinha. Você vai direto no canal do nosso amigo. Boa noite, Oséias. Aqui é Hélio de Teresópolis, de Goiás. Forte abraço, Hélio. Vamos aplicar esse produto na nossa obra em breve, chefe. É o CR. Vamos sim, chefe. Você precisa ir lá na obra Max amanhã, tá? Eu falei com você. Seria legal você ir pra você ver a forma de aplicação e já comprar os seus baldes. Se eu não me engano, você falou que sua laje tá com quase 300 metros, se eu não me engano, né? Num prédio, numa cobertura. Então, tem que conhecer o produto, chefe. Boa noite. Aqui tá tudo bem. Esse produto me cairia muito bem para a umidade. Para a umidade. A exemplo... Cadê? Só cai... Só cair um sal e a tinta caindo. Eu não entendi isso aqui. Mas que o produto cai muito bem. Ele cai. Eu tô com um irmão meu aqui também. Ele mora lá em Betim, Minas Gerais. É irmão de sangue. Meu irmão Osinei. Gente, olha que loucura. Nós somos seis irmãos. Eu sou mais velho. Olha os nomes. Não vai falar. Não vai rir de mim, tá? Oséias. Osanias. Osindei. Osiel. Ismael e Eliab. Seis homens. Graças a Deus. Eu sou o mais velho. Quarenta e cinco anos. E o mais novo, se eu não me engano, ele tá com trinta e dois, eu acho. Trinta e dois anos. Trinta e três. Por aí. Ah, eu acho que isso aí. Trinta e dois. Trinta e três. Por aí. É isso aí. Não vai rir do nome dos meus irmãos, tá? Boa noite, Oséias. Odinei Santos. Osinei, meu irmão. É o Neim. Forte abraço, meu irmão. Tamo junto. Técnicas da construção civil. Muito bom, Oséias. Boa noite. Quem é esse aqui? Walter Nilsson. Boa noite. É Nilsson de Belém do Parque. Gente, vamos ficar com Deus? Eu preciso... Eu preciso resolver algumas coisas, tá? Preparar algumas coisas que amanhã eu estarei. O primeiro inscrito... Vamos lá. O primeiro inscrito... Que me conhecer lá na obra Max amanhã... Que não é de São Paulo. Não pode ser de São Paulo. Vai um monte de gente de São Paulo. Não é de São Paulo. Ele vai ganhar um capacete. Aquele capacete branco que eu uso na obra. Tá? Vai ser muito legal. Eu vou levar um capacete... Para dar para um amigo inscrito. Então, gente, ó... É um capacete. Beleza? Que produto é esse aí? Cheguei agora. Forte abraço. Odinei Santos. Esse produto é um produto que eu uso na impermeabilização de laje, tá? O elástico de mente. E eu trouxe aqui, ó... Cimento elástico. Elástico de mente, né? Cimento elástico. Eu trouxe aqui. Ele é da Dryco. Tá? Nós temos muitas coisas aí... Para apresentar para vocês. É um impermeabilizante aí que está resolvendo todos os nossos problemas... Aí... Em relação ao vazamento de laje. E é muito bom, viu? Odinei. Show de bola. Nós vamos estar, Odinei, amanhã na Obra Max, aqui na Avenida do Estado, 6303. Se você é de São Paulo... Se quiser dar um pulinho lá... A apresentação vai ser amanhã... Três... Das três horas às... Quatro horas da tarde, né? Das quinze às dezesseis horas. E na sexta-feira, das quatorze às quinze horas. Aí está o Wesley do Pulo do Gato. Vai estar lá no dia sete. Na quarta-feira. O André, da Engie Raul. Vai estar o Falcão, jogador de futsal. E mais umas outras pessoas lá. Uns amigos influenciadores também. Boa noite. Fica com Deus. Éder Luiz. Meu nome... Assisti muitos vídeos teus. Vou fazer a instalação de porcelanato na minha casa. Abraço. Sou de Recife, Pernambuco. Amigo Éder. Forte abraço. Bom, gente. Quarenta e nove minutos com vocês. E se eu despedir. Leandro Japeri. Em Rio de Janeiro. Boa noite, Oséias. Graça e paz. Graça e paz, chefe. Moro em Rondônia. Esse capacete vai ficar só na vontade. Se tivesse queijo, seria seu, eu acho, hein? É muito bom o capacete. O capacete, gente, ele é da Delta Plus, tá? Então, assim, vocês veem... Eu usando luva na obra, é da Delta Plus. Capacete, Delta Plus, óculos, né? Delta Plus. Protetor nasal, abafador, Delta Plus. Protetor auricular, também Delta Plus. Toda luva que vocês veem a gente usando. Luva de borracha, de couro, tal. Tudo Delta Plus, né? Marisa Fernanda. Oi, lindo. Pela internet. Onde vende pela internet? Você entra no site da Obra Max, no site da Leroy Melinda, você vai encontrar o elastomente. Tem de 20 quilos, de 18 e de 4 quilos. Falou, mestre. Boa noite. Gente, olha só. Fiquem todos com Deus. Eu aguardo alguns inscritos lá. Tá na Obra Max amanhã. Nós vamos apresentar pra vocês o elastomente, aplicação. Então, você vai ter a oportunidade de pegar também lá na trincha, na bróxia, na espátula. Tá? Pra aplicar, pra conhecer a textura do produto. Vai ser muito legal. Quarta, quinta e sexta. Seis, sete, oito. No sábado eu tiro essa live do ar. Bom? Eu tiro a do ar porque não vai fazer sentido, né? Porque eu tô passando as datas. Passou as datas, não tem sentido ficar no ar. Então, nós vamos levar essas bolas aqui, ó. Ela já foi passada duas de mão do impermeabilizante nela. E vai ser apresentado pra vocês lá, mostrar. Vocês vão poder pegar pra sentir o produto. Tá? Que ele não lasca, ele não fissura, ele não trinca, ele não rasga assim na bola. Eu quero dar aqui, boa noite pra vocês. Fiquem... Liliane Garcia. Olá! Olá, amiga! Forte abraço. Criatório de galo, índio gigante. Opa! Tem um amigo lá em Minas que... Hidrolândia, Goiás. Ele gostaria, ele ia gostar muito isso aí. Também tem galo gigante lá. Galo e galinha gigante. Gente, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Muito obrigado também, não só ao vivo, mas o pessoal que entra nos nossos vídeos, que faz pergunta, faz a gente crescer, né? Muito obrigado pela paciência, nós não somos perfeitos, nós erramos bastante, mas vocês têm muita paciência comigo. Muito obrigado pela paz que vocês também transmitem. Eu, graças a Deus, eu não tenho problema com live. O pessoal vem aqui, vem com a educação danada, tá? Tá sempre educado com a gente. Me acolhem muito bem dentro das casas. Quando a gente liga a câmera e tá ao vivo, tá diretamente dentro da casa, olhando dentro do olho. Muito, muito obrigado, tá? Você tem me tratado com muito carinho. Meu amigo Flávio chegou agora. Forte abraço, Flávio. Eu fico muito feliz pela parceria de vocês, tá? E eu quero agradecer de coração mesmo. Fico muito feliz quando eu entro ao vivo com vocês, tá? Eu tenho certeza que toda vez que eu coloco o vídeo no ar, vocês têm uma expectativa bacana e que alguma coisa legal vai vir. Então, assim, não dá pra gente passar ideias. Ideias todo dia, ideias todo dia. Isso requer um tempo danado. Como um tempo a gente tem, né? Funcionário, grava, traz pra casa, edita e... Traz pra casa, edita. Às vezes perde um pouco da noite de sono, se alimenta mal. Pra trazer um conteúdo bacana. Então, tem que ter um pouquinho de paciência quando a gente não tá ensinando. A gente grava. Poxa vida, eu vou fazer tal coisa aqui, vai ficar legal. Mesmo sem falar nada, se eu dar uma acelerada, né? Pra o vídeo não ficar muito longo. E mostrar pro pessoal que a gente não tá dando bobeira. A gente tá sempre aí trabalhando, né? Eu sou o homem da luta. Eu levanto cedo. É como a maioria, né? Tem gente que trabalha à noite. Então, é um pouquinho diferente. A gente tá sempre na luta. Trabalhando. Nós somos homens, pessoas da luta, mulheres da luta, né? Então, gente, olha só. Eu agradeço a todos, tá? Pelos likes, pelos comentários, pela paciência, pelo carinho. E pelas perguntas que fazem a gente crescer. Tem pergunta que faz a gente crescer. Tem pergunta que faz a gente querer não ler. Mas a gente lê todas as perguntas. Ainda dá pra ler. Tá bom, gente? Então, fique com Deus. Olha, olha o que eu não gosto no canal, nos comentários. Quando tem discussão entre um inscrito e o outro e tem palavrão. Então, eu sinto muito, mas eu deleto do canal. Porque se fez uma vez, depois, né? Eu acho que não precisa ficar xingando, menosprezando. Não precisa ficar, né? Exponha a sua... Compartilha a sua ideia ao que você pensa. E aí fica bem leve, fica bem legal. E aí acabam entrando também. Acabam entrando também. E a gente consegue aí desenrolar uma ideia bacana e fica leve. Que galão é esse? E para que serve? Isso aqui é o impermeabilizante elastimente. O cimento elástico que nós usamos aqui no canal há algum tempo. Nós vamos fazer a apresentação amanhã dele na obra Max aqui na Moca, em São Paulo. Abraço. Que Deus abençoe nosso amigo Paulo. Fique com Deus, chefe. Sua família e seus colaboradores. Deus te abençoe também, chefe. Fala aí, cheguei agora. Ricardo, forte abraço. Flávio, forte abraço. Só eu de pedreiro aqui, eu tenho mais. Eu acredito que pelo menos 40% aqui é pedreiro, viu? Você merece, amigo. Seu trabalho é top. Forte abraço. Fala aí. Alexandre também está aqui com a gente. Abraço, Zéias. Não liga, não. Vamos para a luta. Deixa a gente mais forte. É isso aí. Eu também ligo, não. Gente, tem gente que fala assim. Poxa vida, 30 de likes. Poxa vida, 40 de likes. Gente, eu não ligo. Eu não ligo. Isso é uma coisa que eu não ligo. É quando o Dow deixa o dislike. Eu nem ligo. Tá? Se a proporção de likes é um pouco maior, é sinal que está agradando. Você sabe do ditado que a maioria ganha, né? A maioria vence. Então, eu acredito que vocês estão comigo. E a gente vai vencendo. Nós vamos vencendo aí. Tá bom? Gente, fiquem todos com Deus. O Zéias, obrigado por explicar. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Quarta, quinta e sexta. Amanhã, quarta, tá? Depois da manhã e na sexta-feira. Seis, sete e oito. Curso aqui na Obra Marx. Na Avenida do Estado, 6.313. Eu estarei lá. O Wesley do Pulo do Gato estará lá no dia 7. O André da Engerral, né? Canal top. O maior canal de elétrica. O maior canal de elétrica da América Latina estará lá. Que é o André. E também o Wesley do Pulo do Gato. Que é o maior canal de construção no geral. Ele vai estar também na Obra Marx. Amanhã. Ou amanhã, não. Na quarta-feira, tá? Ou na quinta-feira. Na quinta-feira, dia 7. Ele estará lá. Vai ser muito legal. Sol do Rio Grande do Sul. Forte abraço, Isaías. Ellen, Deus te abençoe. Seja abençoada também. Amanhã tem um bico. Vou trabalhar até as 23 horas. Tô lascado. Tá nada. Serviço não lasca ninguém, não. O que lasca, sabe o que é? A pessoa ficar sentada na calçada, na rua. Olhando o pessoal passar. E ficar falando. E olhando a vida do outro. Isso é a pessoa lascada. Mas a gente trabalha. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto, gente. Até amanhã na Obra Marx. Forte abraço. E aí, tchau. E aí, tchau.